o salve salve galera bem-vindos ao canal tio joi pessoal hoje eu trago para vocês os próximos jogos aí que a macrosoft vai disponibilizar no game pass e aqui é bacana a gente tacando o olho aqui e já percebe que provavelmente todos os jogos vão estar disponíveis também no xcloud aconteceu tá no passado e aqui volta a acontecer de alguns jogos estarem marcados aqui ó apenas console pc e console pc geralmente esses jogos que diz console pc apenas eles também saem pro xcloud ok vamos lá então essa imagem não está com os jogos na ordem uma coisa que eu não entendo sinceramente porque eles não colocam os jogos na ordem mas a gente vai ver aqui as datas eu vou mostrar um pouco dos games para vocês também então vamos lá chegando ao xbox game pass amnésia debunker car mechanic simulator 2021 e mais ok então para quem não sabe hoje o chicory a colorful tail já está disponível tá então hoje hoje no caso ainda é dia 30 né notem que um outro título chamado far world pioneers também estará disponível hoje ok e esse aqui é bem interessante eu vou colocar enquanto eu falo na tela um pouco da gameplay para vocês disponível no dia do lançamento com game pass explore o universo nesse jogo de ficção científica de mundo aberto expanda explore e aventure-se jogando sozinho ou com amigos em servidores multiplayer de até 32 jogadores olha que interessante como você joga depende de você crie construa minério e cultive pacificamente juntos ou prenda um rifle elétrico da morte nas costas em frente à galáxia bem interessante né então este é o jogo que estará disponível ainda hoje por enquanto ele não deu as caras né mas é uma mistura aí de minecraft com ele mistura de minecraft com terraria né chegando em breve a gente tem aqui o primeiro jogo chegando dia um de junho né um de junho car mechanic simulator 2021 arregaça as mangas e mergulhe no ambiente de garagem altamente realista do car mechanic simulator 2021 comece como um novo proprietário de uma garagem de carros e de trabalho em direção ao império de serviços prepare-se para colocar a mão na massa e trabalhar em mais de quatro mil peças exclusivas e mais de 72 carros diferentes olha que bacana muito legal continuando slayer x terminal after match venganche of the slayer o nome é gigante esse jogo né esse game esse game aqui eu conheço então posso falar um pouco sobre ele ele tem uma pegada muito forte naquela levada do doom e também claro do que no quem né do que no que ainda mais presente nesse jogo do que o doom né sete armas sangue e violência música distorcida e se peixe e sai com syndicate e mapas onde você pode explodir tudo é incrível e o próximo jogo também do dia um nesses primeiros jogos aqui de big com ela vai sair para cloud console pc 1 de junho abra caminho pela américa dos anos 90 como uma vigarista adolescente em fuga escolha quem enganar e como fazer os seus ataques enquanto se esgueira veste disfarces e rouba bolsos bolsos nessa aventura cômica do crime pessoal amnésia debunker dia 6 de junho jogaço amnésia debunker é um jogo de terror em primeira pessoa ambientado em um desolado bunker da primeira guerra mundial em frente os terrores opressores que perseguem os corredores escuros procure e use as ferramentas e armas à sua disposição mantendo as as luzes acesas a todo custo supere o medo persevere e saia vivo e ainda no dia 6 e pis no space altrans voltando ao catálogo do game pass e é verdade isso já esteve no catálogo o empino space outras é um simulador de internet dos anos 90 no qual você vasculha a grande variedade de sites estranhos e maravilhosos do hip no space para caçar malfeitores enquanto também fica de olho na sua caixa de entrada evitando vírus e hardware e baixando uma infinidade de aplicativos que podem ou não ser úteis tá esse aqui basicamente tu é um hacker que protege a deep web home factor 4 especial esse game aqui home factor 4 especial ele é um jogo tá que ele foi lançado para o switch originalmente né então viagem para o mundo vibrante de home factor experimente a lendária aventura de fazenda de fantasia como nunca antes aventure-se fora dos portões da cidade para explorar masmorras perigosas os espadas lanças cajados e outras armas de magia para personalizar suas táticas de batalha enquanto monstros formidáveis aguardam em masmorras repletas de armadilhas então mais um game aí aquela pegada de RPG estilo uma pegada meio Zelda misturada com um estado é um vale né o steak do estúdio double fine esse aqui é o único jogo que é exclusivo console e e cloud que não vai sair para o PC do estúdio double fine de Tim Schaefer explore o mundo vintage habitado por bonecas russas vivas enquanto você salva salta para mais de 100 bonecas únicas e usa suas habilidades especiais para resolver uma grande variedade de quebra-cabeças e desafios muito legal e esse aqui então é exclusivo só para console e nuvem a dor dogme do dogme disponível no dia do lançamento com Game Pass mergulha em uma experiência narrativa única e explore as mil cores de verão em Dordogme Dordogne ao revisitar sua infância para descobrir segredos de família perdidos nessa jornada formativa tocante eu achei o jogo muito interessante assim visualmente falando pessoal agora aqui logo na sequência eles trazem aqui caso tenha perdido então eles soltaram um supla-lende para nós cloud console PC joguei um pouquinho tá bem interessante supla-lende aí é uma história a parte da história principal tem algumas DLCs também aqui aqui no Brasil o povo não liga muito mas deve ser do Super Mega Baseball Battlefield vai ter aí a temporada 5 New Dawn e Minecraft com atualização Trail e Tails né também as as vantagens ficam por conta dos seus títulos um pacote olho do alcance da obsidian então eu tenho esse pacote aí e deixando o catálogo os jogos que estão saindo do catálogo a gente vai ter aí o bridge constructor portal que você constrói pontes usando os portais os portais do jogo portal Choros que eu até achei estranho porque ele voltou aí o Choros ele não é um jogo não é um jogo que tá muito tempo no catálogo né Miniter vai vazar a mortal shell ser o Sam e Total War eu vou tentar colocar na tela aqui a imagem com as capas para ver se vocês lembram quais são os jogos aí fique ligado no Xbox do ar e para mais novidades de Xbox Game Pass em breve pessoal minha opinião vou dar opinião aqui alguns jogos me chamaram a atenção bastante né a começar por esse aqui que hoje já vai surgindo catálogo né o Farward Pioneers que é um jogo que vai entrar no catálogo aí e parece bem interessante aí além dele esses games aqui ó debunker baita jogo tá muito interessante né o amnésia é uma série aqui que a cada jogo que eles lançam vai ficando melhor tá então eles melhoram a qualidade do jogo a cada novo capítulo né então isso aqui é bem interessante o car mechanic Simulator vai ficar muito legal nextcloud tá ele vai se encaixar bem o jogo aqui Slayer X também me chamou bastante atenção e eu vi um jogo do a Dordogme Dordogne só que assim esse do lado aqui eu não sei se é que é o caso do ele tem um nome grande eu não sei como é que vai se sair na em inglês assim porque ele tem uma pegada aqui eu não sei eu não tenho opinião formada ainda do Rony Factor 4 especial tá mas quem sabe mas eu digo é um jogo mas é um jogo bom entende então é isso aí então esses aqui no caso esses quatro que eu gostei bastante o Dordogne o Slayer X o car mechanic amnésia bunker esses quatro aqui e também claro esse aqui né que me chamou muito atenção pessoal esse é o vídeo com um pouco longo aí tá mas é um monte de jogos agora eu queria a opinião de vocês aí sobre esses títulos beleza galera muito obrigado por favor que assistiu até o final não esquece do like que é muito importante para esse canal e é isso aí um forte abraço até mais e tchau tchau valeu E aí